Oh lua, protege-vos, oh lato, fama, ilumina a lua, mãe Daquilo que eu choro não diz a ninguém Ilumina aqueles que já não mais vêm E aquela história, memória, oh glória, que ficou pancada E a palavra, oh ato, que não fiz, eu não fui capaz Chegar, digas, digas, rua, que não fui desdém E quando sofria, sofria também Desta saudade, agora revém Eu sou o tempo que passei contigo Como não dá-me a luta, eu quei Como não dá-me a luta, eu quei Como não dá-me a luta, eu quei Não deixe pra depois Aquilo que não vem A tinta já se tomou Então fica bem Não deixe pra depois Aquilo que não vem Não vem, não vem Não vem, não vem A tinta já se tomou Entrei no paraíso Se anual o sol da trilha Não esqueci que te prometeu O seu amor infinito 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 Eu aqui embaixo e tu lá em cima No belo jardim Mas sei que cá dentro Há uma parte de ti Que habita em mim Olha, caiu! Eu sou o tempo que passei contigo Eu sou o tempo que não sou o tempo Eu sou o tempo que passei contigo Eu sou o tempo, eu sou o tempo Para cantar o sol Eu sou o tempo que passei contigo Eu sou o tempo que passei contigo